Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma resídua deliciosa daquelas práticas saborosas feita com pão amanhecido. Você vai precisar de mais ou menos 3 a 4 pãezinhos amanhecidos, de preferência bem durinho. Corte em rodelas, mais ou menos na espessura de um dedo. Que seja a quantidade suficiente para você forrar a sua forma. 2 xícaras de chá de açúcar, 3 ovos, 1 garrafinha de 200 ml de leite de coco, 50 gramas de queijo ralado, 30 gramas mais ou menos de coco ralado, 2 colheres de sopa de margarina e 600 ml de leite integral. No liquidificador coloque. O leite, o leite de coco, os ovos, o açúcar, A margarina, o queijo ralado. Bata muito bem. Em uma forma, unte muito bem com margarina e polvilhe farinha de trigo. Pega as rodelas de pão e forre bem encaixadinho todo o fundo da forma e despeje a mistura do liquidificador sobre todas as rodelinhas de pão. Tomando cuidado para que todos os pães sejam inundados pela mistura. Polvilhe o coco ralado por cima. E esse coco ralado é a gosto. Se você quiser pôr mais a quantidade, pode pôr. Pode pôr um pacotinho de 50 gramas se você quiser. Deixe descansar essa mistura no pão mais ou menos uns 10 minutinhos. Coloque em forno pré-aquecido, fogo alto, uns 200 graus. E deixe assar até dourar. E esse ficou o resultado da nossa receita. Olha que textura maravilhosa. Fica super macio. E fica com um gosto muito bom. Você pode adaptar essa receita para torná-la natalina. Pode colocar frutas secas. Pode colocar uva passas. Pode também fazer como se fosse uma travessa de rabanada. Pode polvilhar canela e açúcar. Vai ficar muito gostoso. Então, é uma receita que você pode diversificar. E com certeza sempre vai agradar. E essa é a nossa sobremesa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo para vocês. Dê um like para a gente. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.